Sufricou, o cunhame, o queijinho e o que vai sair. Esse visual então. Aqui no chalé Gomeral da dona Beatriz Otair, a gente se sentiu de novo no espírito do caminho da fé. Aquele primeiro caminho da fé que a gente fez há quase 20 anos, né Olimpo? É, então. Olha só, ela veio receber a gente na porta e está indo com a gente, foi a porta de novo para despedir. Olha que grafinha. Está chovendo e ela provavelmente tem muita coisa para fazer da vida. Esse carinho deixa tudo muito especial. A única coisa que aquece nesse dia de frio e chuva. É, mas é o último dia, né Olimpo? É. Hoje a gente chega em Aparecida para concluir o caminho. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada por tudo, viu? A gente te agradece. Nós te agradecemos. Tchau. Muito obrigado. Nada. Desculpa qualquer coisa. Obrigado. Nada. Amém. É com Deus, gente. Bom caminho para vocês. Chegando lá aviso que chegou, que está tudo bem. Está bom? Então está bom, pode deixar. Tchau. Tchau, tchau. Para nós, existe uma grande mística no último dia de viagem. Talvez, em algumas horas, iremos finalmente terminar nossa grande tarefa, chegar na Basílica de Aparecida. Mas, mesmo assim, parece que a gente quer que ela não termine, pois já sentimos uma certa nostalgia de tudo que vivemos no caminho. O Linto, o que você está fazendo aí? Ah, eu fazia um cafezinho, né, cara? Meu, mas a gente acabou de sair, sei lá, faz duas horas que a gente está andando, não é? Cedo para tomar outro café? Se a chuva aí não dá vontade de tomar um café, eu tenho vontade. Se quiser, é só chegar. Com vocês, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar do caminho. Bom, vocês são padrinhos do João, a gente tinha vontade de fazer junto com ele, mas ele era pequeno e a gente achava que ele não daria conta. E aí a gente esperou ele crescer e acabamos esquecendo. E aí vocês vieram com essa proposta da gente fazer a pé. Eu achei que seria bem essa coisa de filme, de ser um caminho de terra bem definido, assim, com uma linha reta, assim, sei lá, com obstáculos no caminho, claro, mas bem longo, assim, e interminável. Queria ser bem mais difícil. Ah, eu nem pensei que na dificuldade, assim, eu fiquei animada em fazer, mas agora, né, chegando aqui, quase em aparecida, eu estou bem com os joelhos doloridos. O caminho tem essas dificuldades, claro, tem essas curvas, buracos que você não consegue passar e as dificuldades que você traz de casa também, pelo peso, o sapato que você usa. Tudo que eu trouxe, até o tênis a mais, pra mim foi útil e não, e a minha mochila não tá pesada pra mim e ela não tá cheia. Porque nós somos escoteiros, mas assim, nunca fizemos isso, né, de andar tanto. Se vocês não tivessem, talvez, nos auxiliado nisso, eu ia trazer coisa a mais. Porque a gente não tem o costume de lavar, né, e deixar secar. Ah, isso vai ficar uma aprendizagem, porque eu não preciso levar tanto peso, se eu posso dar uma esfregadinha, né, o sabonete que eu levo pro rosto, enfim, o shampoo, não sei, eu lavo alguma peça, coloco lá pra secar, tenho uma pra usar enquanto essa tá secando e uso no outro dia, né. Daria pra gente ver só o meu filho e o João e eu, porque o caminho é todo marcado, mas assim, ter pessoas que já fizeram o caminho te apoiando, isso também eu acho que é bem bacana, né. E ir fazendo no seu ritmo, né. Quando eu tô com um pouquinho mais, com o joelho puxando, eu diminuo o ritmo, aí depois eu encontro eles num determinado momento, a gente se espera. Mas a gente pegou chuva pra caramba. Mesmo assim, você acha que valeu a pena? Não teve tanta beleza assim? Chuva seca, né. Chuva seca, uma hora seca. O que que você gostou? Ah, acho que aquela cachoeira ali no dia anterior, foi bem bonita. E várias telas de windows com campos bem bonitos assim, curvados, limpinhos. E não necessariamente a beleza física, né, mas aquele cachorrinho acompanhando a gente por, sei lá, trinta e dois quilômetros ontem. Essas coisas, né. Uma beleza também de encontrar pessoas durante o caminho que são bem receptivas, que sabem conversar com a gente, que ajudam a gente, sabe das dificuldades que a gente tá passando. e fazer essas amizades durante o caminho que talvez a gente encontre novamente. As pessoas são muito receptivas e por mais que a gente ouvisse e imaginasse que fosse assim com os peregrinos, eu não imaginava que fosse tanto, né. De receber bem a gente, de ser super afetuosos, né. Então assim, eu tô bem feliz de estar com vocês e de ter feito isso, ter vivido essa experiência. E não, como eu disse, não imaginava da dificuldade. Imaginava que seria difícil, né, tudo, mas lá, né, passando por barro, barreiras e ficando bem sujo de barro e molhados de chuva. Mas eu ainda assim, isso, né, em vocês sempre preocupados, tá tudo bem. Pra mim sempre tava bem porque a gente sempre teve esses encontros lindos no meio do caminho e essas imagens lindas do percurso. Tô muito feliz. Tô com dor, mas tô muito feliz. Acho que se eu fosse falar pra alguém que nunca fez o caminho e tá afim de fazer ou que propuseram pra uma pessoa poder vir, eu acho que se venha, saiba que vai ter dificuldades, claro, como qualquer outra, mas que é tranquilo, que a paisagem é linda e que a beleza do caminho recompense muito. Pra mim esse momento também de tá sozinha com os meus pensamentos, a gente conversou um pouco disso. que é como se fosse uma meditação. Aqui eu tava andando, mas meus pensamentos vagavam como quando eu tava fazendo a meditação. Então eu pude pensar muita coisa, organizar muitos pensamentos e aí ter esse momento com pessoas que a gente ama. Esse momento de você tá com você no meio dessa natureza linda e poder se voltar como se fosse uma meditação ao seu eu mais interior e poder reformular alguns pensamentos, alguns caminhos de vida. isso é o que vai ficar pra mim, o afeto. Gritar com pessoas que a gente ama, né? E poder voltar e ir no meu interior. É isso. Eu só agradeço. Como um pequeno milagre, finalmente podíamos ver o azul do céu enquanto vencíamos os últimos longos quilômetros do vale. O sol já tinha até o poder de produzir sombras e a água passou a ser somente uma inspiração fotográfica. Quando vemos outros peregrinos, sabemos que estamos perto e parece que nada pode conter nosso êxtase de chegar. Exaustos, atravessamos o Rio Paraíba do Sul, nosso último portal antes da Basílica. Vamos Carol, tá chegando. Tá quase. E mais uma vez no meu lindo. Chegamos na Basílica depois de fazer alguma parte do Caminho da Fé. É sempre emocionante. Estamos chegando na Basílica aqui e eu vou aproveitar pra realizar o pedido daquele rapaz que chegou a atravessar aquela poça d'água gigante lá. Ele pediu pra rezar uma Maria pra ele. Uma Maria pra minha mãezinha. Então vamos pagar aqui a ajuda que ele deu pra gente, né Ra? É verdade. Essas coisas são fortes no caminho, né? Porque mesmo que você não tenha fé, você sente a fé das pessoas com quem você conversa, né? Uma coisa simples que foi só atravessar ali depois do que ele falou pra nós. É bem bonita, né? Ficamos emocionados, né? Não tem como não fazer o que ele pediu aqui. É, com certeza. A gente participou do que tem de arte aqui. Isso é muito mais grandioso do que a gente podia imaginar como ficou o resultado. Mas só o fato da gente ter participado do processo, ter pensado junto com as pessoas, né? E agora ver como que esse templo é acolhedor, é bonito. Imagina as pessoas que chegam caminhando aqui e chegam todas as formas de peregrinação por um objetivo pessoal, sei lá, cada um com a sua história. E a gente ter participado disso é forte. É forte. É forte. É forte. É forte. É forte. Nossa história com o caminho da fé evidencia que a vida é construída pelos caminhos que decidimos trilhar. Nós temos a honra e a alegria de estar presente em 16 dos 20 anos de história do caminho da fé, que transformou e continua transformando a vida de tantas pessoas. É forte. 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 Obrigado.